Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de operações estruturadas aqui da Guide Investimentos. Ainda meu nome é Marco Monteiro, analista de investimentos técnico da Guide. E agora vamos falar das operações estruturadas para a semana do dia 29 de abril de 2024. Vamos começar falando um pouquinho sobre as operações que tem de colar. Vamos falar sobre essa operação. Começando com a CEMIG4, que está na tela para vocês. Essa operação estruturada é de 63 dias úteis, com proteção de 5%. E caso o ativo ande 12,77%, a gente garante um lucro de 4%. Bom, Marco, por que fazer essa operação nesses ativos? Vamos começar um pouco falando sobre CEMIG e depois a gente analisa os demais. E vocês vão ver que é bem interessante fazer nesses ativos. A gente teve CEMIG4 acelerando em linha reta, mais de 20% nos últimos dias. E agora a gente já vê ela fazendo topos e fundos descendentes, mostrando que quer corrigir. E CEMIG tem um patamar de suporte aqui nessa região dos 4,73%. E se ela perder essa região, ela pode acelerar uma movimentação de desvalorização do ativo. Então, como a gente não sabe se ela vai chegar naquela região e vai voltar a subir, ou se ela vai acelerar aquela movimentação de baixa, a gente faz uma proteção nesse ativo, garantindo um lucro caso o ativo acelere a movimentação de alta. Uma vez que o ativo já andou bastante. Então, CEMIG4 vale muito a pena fazer essa operação. Outro ativo também que vale é Embraer. Embraer 3 é um ativo que vem performando muito bem nos últimos meses. Teve uma correção no mês de abril. E no próprio mês de abril a gente vê o ativo acelerando novamente esta movimentação. Então, a gente está falando de uma operação de colar de 63 dias úteis, com uma proteção de 5%. E caso o ativo ande 19,13%, a gente tem 4% de retorno. Para andar 19%, o ativo tem que ir lá para cima dos 30,60. Vamos lá, 30,39,50, lá para cima. Então, caso o ativo vá para cima, a gente garante um lucro de 4%, mas também a gente está protegido caso o ativo perca esse fundo em 5%. Fica o nosso prejuízo máximo. Então, é muito interessante uma vez que a gente tem Embraer. Já vem fazendo uma grande movimentação de alta, já está um pouco esticada, né? E poderia fazer uma correção um pouco mais forte. Caso o Embraer se valorize menos do que 19,13%, a gente fica com a valorização normal do ativo. Outro ativo que também chama a atenção para esta operação estruturada é STBP3. O Santos Brasil também, na sexta-feira, colocou uma barra de ignição com volume forte. Também vem de longas movimentações de alta. Então, também vale fazer uma colar nela, com uma proteção de 5%. E caso o ativo ande 13,28%, a gente garante aí 4%. 13%. E é lá na casa dos 15,50%. Então, bem interessante também essa operação, uma vez que o ativo já está trabalhando em máximas aí. Mais um ativo é VEG3. VEG3, a gente tem uma colar de 63 dias úteis, com 5% de proteção. O ativo tem que andar 11,74, né? E aí garante aí 4% de retorno. VEG já vem fazendo uma movimentação de alta e ela está brigando aí numa região próxima de uma região de resistência. Então, a gente tem aí 11%, VEG teria que ir lá na casa dos 43,60. E romper essa região de resistência, né? E uma proteção de 5%, a gente fica aí protegido próximo desse fundo anterior aí, o nosso prejuízo máximo. Então, vale muito a pena essas operações aí, uma vez que a gente tem esses ativos trabalhando, né? Ou em máximas, ou em região de resistência, onde a gente tem uma possibilidade do ativo não conseguir romper esta região. A gente protege, né? O nosso capital, mas também a gente deixa, né? De ganhar caso o ativo se valorize, parte deste lucro. Então, estas aí são as operações estruturais de colar para esta semana. Eu fico com vocês por aqui. Desejo uma excelente semana, bons negócios e a gente se vê, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.